Aqui na cidade de Ineópolis, na véspera de São João, o milho, está aqui muita gente comprando milho, vou falar com o vendedor Carlos Alexandre. Carlos Alexandre, qual é o valor da mão do milho e do milho por unidade? Ué, a mão, ela está custando 35 e a unidade 7 por 5. Tá? Falar aqui com o cliente aqui, como é que está aqui o milho? Está gostando desse milho? O milho está muito bom, está bom, está ótimo, viu? Vale a pena comprar o milho aqui, o irmão, pode vir meus amigos, meus amigos, comprar o milho aqui, o irmão aqui na igreja aqui. O seu nome? Renaldo, conhecido com o Coco. Renaldo, conhecido com o Coco, muito obrigado. Tem muita gente aqui comprando milho aqui, ó. Milho aqui na cidade de Ineópolis. O preço do milho em Ineópolis está R$ 40,00 a mão e 7 espigas por R$ 5,00 a unidade.